Galera, Nair tá parado aqui, tudo indica que é... Siga e pare, porque Nair parou aqui, agora tinha veículo passando na faixa esquerda. Muita chuva, mas começa e para, pessoal, começa e para. Aqui na Itaia Estância, Estado de Sergipe, BR-101. Aí na frente aí, pessoal, ela desviou a esquerda, provavelmente é porque a BR aí tava indo embora já tem mais de ano. Que ela tava indo, tava indo, tava indo. Resumindo, pessoal, acabou de entortar o resto, né, vamos dizer, afundar. E agora, e eles esperam acontecer isso, pra depois eles resolverem mexer. E aí, o que que eles fizeram, pessoal? Tacaram as lombadas, como sempre. E agora vamos ver se eles, realmente, se eles vão começar a mexer. Eles têm que começar a mexer. Só que eles poderiam ter mexido, pessoal, antes, no começo, evitariam o gasto excessivo, o transtorno ao usuário da BR. Porque a BR-101 aqui, só tem essas duas faixas aqui. Então, não tem outra opção. Então, já era pra eles terem planejado isso, ó. Provavelmente parou o trânsito de novo. Agora, nós temos que esperar passar a faixa de lá. Pra nós ir. Não, começou a estar andando de novo ali. Mas, tem as lombadas, que eles tacaram as lombadas. Isso daqui, pessoal, tá aí, tá a mesma novela, igual tá a BR-116. A BR-116 lá, eu vou passar lá e vou filmar. Segundo morador, acho que de Padre Paraíso, ali, que mora na região, ali, que assistiu o vídeo, comentou. Ele falou que faz três anos que tá a BR, metade daquela BR, daquele jeito, pessoal. Aí, eles vão esperar a chuva levar embora a outra parte da BR, aí que eles vão tomar providência. Como é de costume. Aqui, mesma coisa, pessoal. A gente via, falei, esse negócio vai desbarrancar, vai embora a BR, embora. Tá desbarrancando. E nem uma autoridade não toma providência, porque parece que nem uma autoridade não anda de carro, só anda de avião, só passa por cima. E, então, eles não vêem o que tá acontecendo. E aí, o que que aconteceu, pessoal? Chegou a hora que não chegou a hora que não dá mais. E agora chegou a hora que não dá mais. Agora vai fazer o quê? Às vezes a obra pode ser rápida, pode durar uma eternidade também. A gente tem de exemplo os outros lugares. E o que que vai acontecer? Gasto excessivo, transtorno aos usuários da rodovia. Tá vendo? Pelos maquinários, não. Pelos maquinários, parece que já eles vão trabalhar. Só que eles estão fazendo lá, pessoal. Eles têm essa mania aí, ó. Espicha de um lado e abandona. Aí, do lado direito aí, pessoal. Aí, ó. Tá vendo? Foi metade da BR embora, ó. Tá vendo? E elas aí vinha há tempos, há tempos. Já fiz vídeo mostrando isso aí, falei sobre isso. Aí, agora vai jogar aquela faixa do lado de lá, naquele canto. E vai continuar aqui. Agora tem que ver se eles não vão fazer isso como eles fizeram em outros lugares. E aí, não faz a obra, faz um improviso e deixa. Aí, tá caro mais lombado, ó. Construindo outra lombada aqui, porque a galera que vai vir de lá pra cá. Vai fazer o desvio como eles fez lá pra trás. Ali, São Sebastião, ali. São Miguel dos Campos lá tá interditado. Fizeram o desvio. Até hoje, pelo que me falaram até agora, não começaram a mexer com obra lá. E essas gambiarras aí, pessoal. Aí, eles vão fazendo esses improvisos aí. Como tem um outro vídeo que eu vou fazer quando eu passar na outra lá pra vocês verem que tá parado, pessoal. Aí, meteram um monte de lombada aqui, ó. Mas é aquele ditado, pessoal. Eles esperam acontecer pra depois tomar providência. Você passa ali, tá? Você vê que vai indo embora a BR. Mas tá lá. Aí, depois, quando não tem mais solução, que eles vão tomar providência. Será que não dá pra tomar providência antes, pessoal? Pranejar, pensar antes. Evitar que chegue a um ponto desse. Aí, é o transtorno que causa pros usuários. Mas, né? O problema é seu, não é das autoridades, não é deles, né? Aí, a chuva pegou de empreitada, hein, galera? Aqui é assim, pessoal. Dali um quilômetro tá parado, deixa eu ver. Daqui a pouco volta e vai indo desse jeito. Mas é um relaxo, pessoal. Infelizmente. A bandeirinha ali. Também tá com a capa ali pra dar uma salvada no ombro. Mas é assim, pessoal. É tudo no improviso, galera. Tudo no improviso. Eles esperam, tá vendo o que vai acontecer. Tá vendo o que vai acontecer. Depois que acontece, aí eles vão tomar providência. Quantos e quantos lugares, né? Já não viu isso daí que eu tô falando, pessoal. Você vê. É igual na 116 mesmo lá. Tem uns par de pontos lá. Que é aqueles buracos menorzinhos que eu fiz o vídeo e mostrei. Naquele dia. Então, pessoal. Tá fácil de resolver. Só que eles vão, eles fazem aquela contenção de massa asfáltica. E vai empurrando com a barriga. E vai deixar até a hora. Não tiver condições mais de resolver, pessoal. Aí eles fazem o quê? Aí a hora que não tiver mais condições de resolver. Aí a hora que não tiver mais condições de resolver. É igual tá acontecendo naquele buraco mais grande lá, pessoal. Que já sobrou só meia. Daqui a pouco não vai ter nem meia mais. Aí vai quer ver pra onde vai desviar o trânsito. Pra eles poderem resolver o problema da BR. É igual ali em São Miguel dos Campos ali, pessoal. Segundo o motorista passou lá e falou pra mim que até agora não começaram a mexer e fazer obra lá, não. Então, galera. Resumindo. Vai esperar também a hora que não tiver mais condições, a interdita e quer ver pra onde eles vão desviar o trânsito na BR-116. Porque ali, pelo que eu vi ali, não tem lugar pra desviar o trânsito ali, não. E aí, essa parte aí, pessoal, faz tempo que eu tenho falado. Desse daí. Santa Luzia do Itaí, limita em município, distância. Que a gente vem falando, pessoal. Vai chegar uma hora que a BR vai embora. Vai chegar uma hora que vai embora. Depois de que tem. Demorou, mas ela foi. Agora, eles fazem aquele desvio. Vamos ver. Tomara que ele já comece a resolver a situação ali. Senão o spike desviou, pessoal, e fica nisso mesmo. Aí, leva mais um ano naquele pedaço ali. Então, a gente... Pelo maquinário, tá ali. Vamos ver se eles já começam a mexer. Vamos ver a outra vez que a gente botar como que vai estar, pessoal. Senão, ali, eles fazem as lombadas. Faz aquela lateralzinha de desvio. E largam o resto, pessoal. Aí, leva um ano pra começar a mexer ali de novo. E aí, some todo mundo. Já tá carlombada mesmo. Fizeram um desvio ali. Some todo mundo. Aí, daqui um ano, você passa ali e tá ali ainda. Enquanto a chuva não levar o resto embora, sobrar quase, bem dizer, uma faixa. Enquanto a tá 116, eles não mexem. Porque lá em São Miguel dos Campos já tá indo pros oito meses, tá beirando um ano. Que nós tá desviando ali pro Marechal Deodoro, por Arapiraca, pra aquelas quebradas ali. São Miguel dos Campos mesmo, nós desviou ali mais de um ano ali, por aquele canavial e por Arapiraca. Mas é isso aí, galera. Um abraço aí. Só pra nós ver o resumo. Quando nós passar na volta aí, vamos ver como que tá aquele ali. Tá aqui, eu acho que... Umas duas semanas, nós devem... Aparecer por aí. Até eu descarregar e tal. Carregar é mais ou menos por aí. Sem semana que vem que eu vou descarregar na segunda, na outra. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe a todos aí. Bom final de semana. Boa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 15 de junho de 2023. 15 de junho de 2023. Agora meio dia e 15. Galera, um abraço aí. A novidade, nós tá na área. Aí o próximo aí é Umbaúba. Depois Cristinápolis. Aí depois do Poço Fiscal, volta a pista dupla. Fora isso, pista única. Até lá. Até o desvio lá que tá feio, feio, galera. Um abraço aí, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.